Cleiton, você já ouviu falar em alopécia areata? Já, não muito, mas já. É, gente, é uma doença que provoca queda nos cabelos e também nos fios do corpo, viu? Olha só, causada principalmente por estresse. Setembro Amarelo é o mês da conscientização da doença. E a gente mostra agora pra você. Acompanhe na reportagem. Em dezembro do ano passado, a Simone percebeu que o cabelo estava caindo mais que o normal. Ela sempre foi muito vaidosa e mantinha os fios longos. Eu fui passar o pente, saía assim muito o cabelo, muito, não era pouco. O que eu passava, que eu puxava, vinha tudo. Aí procurei a dermatologista, ela fez o teste de mexe no que ela puxou, veio tudo. Aí veio tudo, ela já fez o diagnóstico na hora. Daí ela me deu os exames, tudo pra comprovar. Mas ela disse, não, teu problema é alopécia areata devido a um estresse muito forte. Ao procurar ajuda médica, veio o diagnóstico, alopécia areata, uma doença autoimune que provoca a queda total ou parcial dos fios. Pode estar associada a fatores genéticos e principalmente a casos crônicos de estresse e fatores emocionais. Foi o dia que o meu marido fez uma cirurgia. Aí eu passei um momento muito de aflição, preocupada, aquela coisa toda. Mas a médica disse que não foi só aquilo ali, que já veio decorrer do tempo, por excesso de trabalho. Trabalhava muito tempo, sem pegar férias, sem descanso, sem lazer. Aí assim, em 10 dias caiu tudo, 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 tudo. 100%? 100% ficou sem nada, fiquei desesperada. Chorava dia e noite. Tive que procurar psicólogo, urgente, terapeuta, fazia acompanhamento toda semana. A queda intensa dos fios em pouco tempo pode ser resultado de uma série de situações de estresse, que se somam a outros hábitos nada saudáveis ao longo de um determinado tempo. São cofatores que ajudam quando a pessoa está mais estressada. Ela come mal, dorme mal, toma mais remédios e esses remédios também podem incluir na queda. A tecnologia e o mundo digital favorecem uma rotina mais acelerada e estressante. Na maioria dos casos, a preocupação com a saúde vem só quando aparecem os primeiros sinais de alerta do corpo. O estresse de hoje agudo vai levar uns 2 a 4 meses para cair o cabelo. Ele não tive o estresse hoje e amanhã cai o cabelo. Ele vai fazer com que essa fase dos cabelos crescer mais rápido, desprender mais rápido e cair. Por isso que às vezes a gente olha assim, mas eu não estou estressado hoje. Aí eu volto, se você teve algum fator muito forte alguns meses atrás, 3 meses, e a pessoa diz que sim, então tem a relevância. Segundo o Ministério da Saúde, esse problema atinge tanto homens quanto mulheres. E além do transtorno causado pela saúde em si, atinge também a questão emocional e autoestima, principalmente do público feminino que tem nos cabelos um importante elemento da aparência. O cabelo, propriamente dito, tem um significado muito importante na vida da mulher, principalmente quando a gente fala de autocuidado e autoestima. Mas é importante lembrarmos também que a queda excessiva de cabelo pode estar relacionada sim a fatorias emocionais ou físicos da mulher e por isso é tão importante investigarmos o que está acontecendo. Segundo a dermatologia, o problema tem tratamento e em muitos casos os fios podem voltar 100%, como foi o caso da Simone, com acompanhamento médico adequado e uma rotina com hábitos saudáveis e eliminando os principais fatores de estresse que desencadearam o problema. Tem tratamento, tem medidas. Quanto mais precoce for, quanto menos traumático for o problema, mais fácil a recuperação. Precisa terapêuticas dermatológicas e, às vezes, psicológicas para acompanhar este indivíduo. Aí eu aprendi a diminuir carga horária, peguei mais dias de folga, pensando mais em mim, né? Acho que a saúde não tem preço.